Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como a gente consegue colocar um texto e animar ele lá no ProShow com um convite animado já pronto. Pra você que não me conhece, meu nome é Cláudia e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no meu canal de dicas e tutoriais. Vem comigo, vamos lá pra telinha do meu ProShow agora. Fala lá galerinha, eu tô com o meu ProShow aqui aberto, a versão que eu uso é a versão 9, tá? E eu tô aqui com um convite animado já pronto que eu baixei lá no canal da Cláudia, tá? Ou então comprei esse convite, não sei, ou então eu fiz e o cliente quer que eu acrescente um outro texto ali num determinado um tempo. Então vai ver aqui, ó, vamos supor que ela escolheu que aqui apareça um texto aqui nessa parte desse slide, tá? Eu vou fazer o quê? Vou dar dois cliques nesse convite, nesse slide aqui, tá? Vai aparecer aqui pra mim, eu tenho que tá aqui em Caption Settings, nessa parte aqui. E eu vou vir aqui, ó, adicionar um texto, tá? Se eu clicar nesse maisinho, vai aparecer aqui, ó, eu posso adicionar um vídeo, uma cor sólida, um gradiente, mas eu quero adicionar um texto, tá? Por quê? Eu posso vir por aqui também. Se eu quiser eu clico nesse aqui e posso adicionar um texto por aqui. Mas aqui vai me dar mais opções, ó, eu clico aqui, ó, adicionar um texto no layer. E eu vou escrever lá o texto que eu quero pra acrescentar. E pronto. É só vir aqui e agora dar OK. Deu OK, meu texto já tá aqui, ó, mas só que ele tá grandão, como é que a gente faz pra diminuir ele? Tem duas maneiras, tá? Eu venho aqui, ó, posso clicar e arrastar, diminuir meu texto, tá? Vou dar um Ctrl Z agora pra desfazer. Ou posso vir aqui, ó, no Zoom, ó, clico aqui e já determino, ó, quero que ele tenha 50% desse tamanho. Eu quero que ele tenha 70% desse tamanho. Tanto faz, tá? Mas isso tudo aqui em Layer Settings. Depois que eu fiz isso, eu posso posicionar ele onde eu quero que ele apareça. Vai aparecer onde ele vai ficar, eu posso botar aqui em cima, aqui pra baixo, tá? É o jeito que vocês podem fazer. Clicar e arrastar com o mouse, aparecendo essa mãozinha aqui pra vocês, tá? Diminuímos o zoom, já posicionamos ele. Agora como é que a gente vai colocar aqui? Eu quero trocar, ou vamos ver se é que eu não gostei dessa fonte, eu quero trocar a fonte. Vou vir aqui, ó, em Texto Settings, clico aqui. E aqui eu vou achar a fonte que eu quero, que vocês já tenham instalado no computador de vocês, tá? É só escolher uma fonte maneira aí que vocês tenham, que agrade a vocês, a cliente também, tá? E a gente pode vir aqui, ó, colocar, mudar o tamanho de novo, tá? Se vocês quiserem. Mudar a cor, ó, posso vir aqui, ó, escolher a cor que eu quero, ó. Aqui nessa rodinha, vocês vão posicionar onde quer a cor, ó, vou botar um azul. Ó, vou riscar pra cá, tá vendo? Tem esse triângulozinho, ó, azul mais escuro, mais branquinho, azulzinho. Descer esse aqui, ó, e aqui vai clareando, tá? Fez isso, vem aqui em Apply, eu aplico, tá? E eu posso colocar ele em Bold, tá? Ou posso botar ele em Itálico, porque ele é meio viradinho assim, meio tortinho, tá? Se não tiver essa opção na sua fonte, que às vezes ele tem. Bom, feito isso, tá? Tudo posicionado, tudo direitinho. Agora eu quero colocar ali um contorno, que esse azul ficou meio escuro, né? Ficou meio chapado ali, não deu pra fazer. Então como que a gente faz isso, ó? Aqui embaixo, tá vendo que tem um outline, sound down, shadow, shadow é o, é o, aquele fundozinho que te bota uma sombra, um sobreamento, tá? E aqui é o nosso contornozinho. Ele é bem simplesinho, vou colocar ele branco. É o mesmo jeito daqui, ó, que a gente coloca, escolhe a cor, coloquei ele branco e dou um aplicar. Ele não fica mais grosso que isso, tá? Infelizmente, aqui no ProShow não tem isso. Vocês querendo deixar ele mais grosso, fazer um texto, mais coisa, vocês têm que fazer lá no Photoshop e trazer pra cá. Tá? Ele, no caso, ele vai vir com uma imagem, tá? Bom, fez isso, ó, aqui também vocês podem, ó, tem a opacidade, tá? Do texto, tá? Tem essa parte aqui que a gente pode inclinar mais o texto pra lá ou pra cá. Tem pra rotacionar, tá? Deixa eu dar um CTRL Z pra desfazer. Tem aqui, ó, também as caracteres também, ó, tá vendo? Elas podem rotacionar. E o espaçamento, ó, entre elas, ó, que legal, ó. E aqui, Line Spice, é como se você tivesse aqui, ó, deixa eu botar aqui embaixo, ó, um outro texto, tá? Aí ela ficou muito grudada, esse Line Spice aqui, é pra isso aqui, ó. Vocês vão separar ele, ó, tá vendo? Dar um distanciamento aí de uma fonte pra outra aqui em cima, ó, e pronto, tá aqui, ó. Seria isso aqui, tá? Pra isso aqui que serve, ó. Vamos botar pra cá de novo, tudo direitinho. Então, o Shandong vocês podem escolher também aqui, ó, botar um vermelho, botar um preto mesmo, botar um verde lá atrás, ó, tá? Ele já dá uma mexida lá atrás, ó, mexe o nosso textozinho aqui, tá bom? Bom, agora a gente quer colocar aqui, Cláudia, vamos colocar, eu posso colocar também aqui do lado, tá vendo? Usar esse texto Caption, seria o quê? Um gradiente, que eu posso mexer aqui num gradiente, fazer um gradientezinho aqui no meu texto também, se eu quisesse, ó, tá? Eu posso editar esse gradiente, colocar aqui uma cor aqui, ó, nele, tá? E posso colocar uma imagem lá no fundo, ó, tá vendo? Eu seleciono aqui em imagem, a cliente quer que coloque ali um... Eu posso botar um, sei lá, imagem de uma criança, imagem de uma... Qualquer imagem que vocês quiserem colocar ali, só clicar aqui, ó, em Browse, que ele vem aqui pra Select Imagem, e vocês escolhem uma imagem qualquer pra colocar lá no fundo, lá, ó. Colocar essa luazinha aqui, ó, tá vendo? Ele deu o efeitozinho da lua lá atrás, ó, e podia até ser o rosto da criança ali, tá? Seria pra isso aqui, mas eu não quero utilizar, então eu desmarco aqui, então eu não vou utilizar essa parte aqui, tá? Agora, como é que a gente faz pra fazer o nosso efeito, tá? Tem duas maneiras, vocês podem vir aqui em Text Effect, fazer o efeito daquele jeito que a gente faz com as imagens, né? Fazer o nosso próprio efeito, do texto pra lá e pra cá, mas isso aí me dá muito trabalho, eu não quero fazer isso, Então eu vou fazer o quê? Vou vir aqui em Filtros, ó, clico aqui em Filtros, e ele vai abrir essa caixa aqui pra mim. No ProShow 9, ele vai aparecer essa parte aqui pra mim. No 7, é uma outra, se eu me lembro bem, é diferente que aparece aqui pra mim, tá? Mas antes disso tudo, se você quer adquirir aí um pack de convites animados, Eu recomendo pra vocês aqui, são mais de 240 convites animados, vem bônus também pra vocês aí, tá? É incrível, dá uma olhada aí, clica no link que eu vou deixar na descrição pra vocês, São convites animados que já vêm prontos aqui, vocês não têm tempo de adquirir, de fazer, né? Ou então, de ficar baixando, não consegue baixar pela internet. Compre esse pack aqui, que vem mais de 240 convites animados prontinhos, né? Vem áudios também, vem molduras, é muita coisa, vem trechos pra retrospectiva também. Dá uma olhada lá, que eu tenho certeza que esse aqui, ó, vai dar muito certo pra vocês, ó. Dá uma olhada aí, são 1.200 projetos de retrospectiva animada também, prontos que vêm, além dos convites, style, máscaras, trecho pra filme, background, mensagem, narrativa, várias coisas. Dá uma olhada aí, e vambora pro tutorial. Vocês aqui, né, na parte de filtros, vocês vão vir aqui, ó, embaixo, ó, Captions Multi Features, tá? Desculpa meu inglês aí, mas não é muito legal, não. Tá, ele tá aqui, ó, temos a entrada, a parte onde ele fica parado ali, fazendo algum movimento, com efeito, e temos a saída. Como é que a gente faz aqui? Vocês podem clicar aqui, escolher aqui qual tipo de filtro que vocês querem, mas só que assim, você vai ter que fazer o quê? Clica ali, dá play, vê como é que vai fazer. Dá uma clicada aqui em browser, ó, se você clicando aqui em browser, ele já vai mostrar o seu filtro aqui do lado, o seu efeito, tá vendo? Ó, de entrada, como é que seria, ó, vamos ver aqui, ó, o Cooling, tá? O Cooling, ele ia fazer esse efeito aqui, e aí vocês escolhem um qualquerzinho aqui, ó, que vai te agradar mais aqui pra vocês, tá? É bom que ele já te mostra, não precisa ficar de perto lá, da play, ele já te mostra como é que vai ficar o seu efeito aqui, ó, vamos escolher um aqui, ó, qualquer, ó. Vou escolher esse primeiro aqui, ó, que ele vai vir de lá, ó, vai vir de lá, tá? Aí eu venho aqui, dou um aplicar, tá? E tá aqui, ó, o nosso efeito, ó, fez o nosso efeito, tudo direitinho, pronto, tá legal ali, né? Mas vamos fazer um pra botar no meio também, ó, vamos voltar lá no browser, tá? Como é que ele ficaria ali parado ali? A gente pode clicar aqui, né? Seria tipo aquele do Star Wars, legal, ó. Vamos ver esse aqui, ó, faria isso, o Rotate, Spacing, vamos escolher um. Eu utilizo muito esse aqui, ó, tá? Eu vou vir aqui em File and Out, que é a saída, seria a saída. Eu escolhi pra ele entrar daquele jeito, né? Então vou escolher pra ele sair, ó, assim. Vou dar um aplicar e vamos ver como é que ficou, ó. Vamos dar um playzinho aqui embaixo, ó. E ele vem, fez aquele efeito, ó, tá vendo? Dá um andinho, dá um tempinho e tal, e ele sai. Show! Beleza, né? Isso aí que a gente faz pra poder fazer o nosso efeito bem mais rápido do que você vir aqui, em TextEffect, fazer o seu efeito, fazer o seu... No dedo ali, na raça mesmo, né? Seria mais complicado um pouquinho. Bom, tá aqui, vamos dizer que já tá pronto, já fez o seu efeito, tá tudo certinho. Vamos vir aqui, dar OK. E vamos salvar esse vídeo pro cliente, né? Pra ele poder ver como é que ficou. Aí vocês vão vir aqui em Publish, tá? Vem em Vídeo e vai salvar aqui, ó. Eu costumo salvar com 720 mesmo. Vem aqui em Create. Escolha o local onde eu quero salvar. Dou um nome pra ele, tá? E salvo. Vem aqui e salvo. Pronto, ele vai esperar, vai renderizar, vai começar a salvar aqui pra gente. E depois a gente pode enviar pro cliente pra ver se tá tudo certinho, do jeitinho que ele gostou, tá? Não esquecendo aqui, se vocês quiserem adquirir esse pack, dá uma olhada no link da descrição que eu deixo pra vocês aqui abaixo também, tá? Agora me fala aí, vocês gostaram desse vídeo? Foi útil? Te ajudou de alguma forma? Então deixa aquele like baroto aí pra mim. Com aquele comentário super legal, tá? Que eu respondo todo mundo, procuro responder a galera toda aí. E com isso vocês vão tá me ajudando também. Tá combinado assim? Pra você que ficou comigo até o final, gratidão. Até a próxima e valeu!